Por isso eu quero dizer, meu caro Márcio, parabéns por essa conferência. Parabéns. Parabéns que vocês se transformem daqui pra frente. Não apenas numa conferência que aprova no final delas, mas traz pedido pro governo. Não. Cada conferência daqui pra frente tem que ter um compromisso de trabalho até a próxima conferência. Quantos bairros a gente vai visitar, quantas tabelas a gente vai visitar. A gente pode fazer as coisas, a gente tem que conversar. E o meu exemplo, o meu exemplo é uma mãe. Uma mãe que muitas vezes, de domingo, ela tinha oito filhos e não tinha que colocar na blusa o cão pra fazer comida. E os oito filhos esperando que existia alguma coisa. E a minha mãe nunca reclamava. Ela falava, amanhã vai ter. E é esse, é esse comportamento revolucionário, sabe, que eu sei que mãe. Que alguém que gosta da vida. Da alguém que é satélite, da alguém que é companheira, da alguém que é solidário. Da alguém que é humanista. O que esse país está a ter, nós somos capazes de construir. Não estraga a juventude de vocês, fazendo coisas insignificantes. A idade de vocês, a idade que a gente mais pode. A idade da idade de vocês, que se é campeão do mundo. Que se ganha a medalha de ouro. Que te faz tudo na vida, porque estão com 5% de energia. A cabeça está muito aberta. Não desperdite isso. Utilize essa energia, uma coisa boa, para fortalecer esse país. E fazer no Brasil milhões e milhões e milhões de meninas e meninos, como vocês, politizados. Querendo construir um país melhor, um país mais justo. Onde todos vivam em igualdade de condições.